Olá alunos, como estão? Tudo bem? Professora Renata, língua portuguesa, mais uma vez com vocês. Então, dando continuidade a nossa aula anterior, que falou sobre o gênero textual carta, em específico carta aberta, que é um gênero argumentativo da modalidade carta, nós vamos agora aprender como passo a passo podemos produzir esse texto. O que parece para você muito trabalhoso, o que pode parecer para você, meu Deus, eu não sei, eu não sei como começar uma carta aberta, o que deve constar no seu desenvolvimento, que tipo de vocativo eu vou usar, como eu vou fazer o desfecho, o que na verdade devo detalhar no meio de uma carta aberta, é agora que nós vamos entender esse processo. Vamos comigo? Relembrando, a carta aberta é um gênero focado na argumentação, ou seja, em ideias, crenças, teorias, solicitações, argumentações sobre algum fato vigente da sociedade, um fato até às vezes polêmico. Geralmente, essa carta trata de problemas que afetam o coletivo, a massa populacional, ou algum grupo em específico representativo da sociedade, podendo ser moradores de um bairro, grupo de idosos, alunos de uma escola, clientes de um serviço, de uma empresa, etc. Portanto, a carta aberta, ela é um gênero muito utilizado em movimentos que falam de conscientização da população sobre algo, tá certo? E dependendo do assunto abordado, a carta aberta, ela pode trabalhar desde um protesto ou até mesmo um clamor, tá? Popular, ou seja, trabalhar a conscientização com a ideia de persuadir o leitor, ou seja, o destinatário da mensagem, certinho? Então, vamos comigo aqui, passo a passo a passo, entender mais um pouquinho. Como deve ser a estrutura dessa carta, professora? Olhe para os slides e acompanhe comigo. O modelo de estruturação não difere muito daquele que você conheceu lá da carta pessoal. Entretanto, vamos dizer assim, o miolo dessa carta, o que está dentro do desenvolvimento do assunto é o que vai trazer o diferencial, a linguagem utilizada, certinho? Porque a carta aberta, ela também deve ter data, ela também deve possuir o local onde ela está sendo redigida, escrita, ou seja, tem que ambientar a produção dessa carta, tá certo? Ela trabalha também com o remetente, quem escreve, o destinatário e o assunto, sempre ali compondo uma espécie de título, carta aberta aos moradores do bairro Conquista. Um exemplo, tá ali, ó, qual é a modalidade do texto? Carta aberta, remetente aos moradores do bairro Conquista. O assunto você pode vir e deixar aparecer mais abaixo. No desenvolvimento, você já trabalha, seguindo essa estruturação, a contextualização, ou seja, você vai dar uma ideia geral do que você vai abordar nessa carta aberta. Você pode trabalhar a socialização, ou seja, o porquê que você está escrevendo. A identificação do problema, ou seja, você vai falar objetivamente o porquê que você está escrevendo aquilo. Talvez seja interessante você colocar as causas e consequências. Justificativa do motivo pelo qual esse problema que você está abordando incomoda o grupo que escreve. E também pode colocar as sugestões para a solução daquele problema, as possíveis medidas que devem ser tomadas. E logo após isso tudo, a despedida, com cordialidade, geralmente a gente usa atenciosamente, grato pela compreensão, esperamos uma resposta com gratidão ou coisa desse tipo e assina-se a carta aberta, tá? Para que haja o respaldo das informações acima citadas. Certinho? Então, vamos entender na prática, olhando esse texto aqui, esse modelo que eu trouxe para vocês. Carta aberta à população. Vamos ver que população é essa. Leiam comigo. Os trabalhadores e trabalhadoras em educação, preste atenção, das escolas públicas de todo o Brasil, recebem valores diferentes de salários. Apesar de prefeitos e governantes obterem o mesmo valor por aluno matriculado. No dia de hoje, 25 de abril, estamos em todo o país fazendo manifestações para que todos, todas, saibam e nos apoiem na luta em defesa de uma escola pública de qualidade. Então, aqui já deixou claro quem é que está escrevendo. Um grupo de professores que tenta falar sobre uma maioria, né? Representando uma maioria, tá? A data, o local e o assunto específico. Luta em defesa de uma escola pública de qualidade. Certinho? Conseguiram identificar isso? Continuem. Esta luta inclui a formação inicial e continuada, a valorização na carreira, melhores condições de trabalho, respeito profissional e uma remuneração digna àqueles que fazem a educação de todos, todas, acontecer. Por isso, estamos exigindo um piso salarial profissional nacional, que garanta condições dignas de vida e exercício de nossas profissões. Basta de piso que precise de complemento para alcançar o salário mínimo, como é a política salarial de alguns municípios e estados do país. Exigimos o respeito às conquistas de nossos direitos pelos governantes. Somos nós que, com o nosso trabalho, educamos para a vida os filhos e filhas dos cidadãos sul-mato-grossenses. Olha aqui, aqui está sendo específico o local de onde está sendo remetida essa carta aberta. E lutamos para que as promessas de todos os governantes relativas à educação sejam cumpridas. Por isso, temos a certeza de contar com o apoio da sociedade para fortalecer a nossa luta. Assina, então, o órgão responsável, que é uma sigla, FETMS, e seus 69 sindicatos municipais afiliados. Quando? A data, 25 de abril de 2007. Então, perceberam aí que há um título que é obrigatório, mas é facultativo você colocar logo de cara o destinatário, você pode colocar no corpo da carta. Os exemplos, você pode colocar, nesse caso aqui eu coloco para vocês, carta aberta aos vestibulandos, carta aberta aos intelectuais da defesa do Rio mais 20. Então, lá foi como? Vou voltando aqui, ó, carta aberta à população. E ele não especificou que população era. Então, no meio do corpo da carta, que especificou qual era o lugar, ok? Depois, a introdução, que vai ali, se tem um apanhado geral do assunto. O desenvolvimento, que pode vir trabalhando uma denúncia, uma reivindicação de solução, uma argumentação consistente, que a gente observou que foi bem interessante a argumentação feita pelo sindicato, né, pelo órgão responsável, pelo grupo de professores. Vem a conclusão, né, que pode apresentar em destaque, caixa alta, como a gente diz, todas as maiúsculas, a solução desejada, frisando bem a ideia, a despedida, que é importante essa cordialidade, a assinatura e a data e o local, tá bom? Essa data e o local é bem relativa, é um pouco estilístico isso aí. Você pode colocar no início, como pode colocar no final. É mais coerente você situar o local e data ao final, depois da sua assinatura, tá bom? Fica aqui a dica. Outra aqui que a gente já viu na aula anterior, que é a carta do senhor Lúcio aos seus parentes. Vejam que ele já colocou o local e data lá em cima, tá vendo? Como é uma questão até mesmo de estilo de escrita, mas que não vai em nada conferir um padrão inferior à carta aberta de quem escreve. Vamos à nossa atividade. Trouxe aqui um texto cujo título é o seguinte, eletrônicos são descartados, uma carta aberta, né? São descartados sem que as pessoas considerem o impacto ambiental. Temos aqui o título da nossa carta aberta. Vamos ao nosso exercício. Relembrando, como já vimos, a carta aberta apresenta uma estrutura. Na sua estrutura, os seguintes elementos, título, introdução, desenvolvimento e conclusão. A carta em estudo, além do título, traz também o subtítulo, tá? Que, assim como a identificação dos remetentes. Eu quero que vocês me ajudem agora, e por isso depois é importante vocês acessarem a plataforma, para que possam ler com mais detalhes e tudo mais, e revejam essa aula, cada parte que eu acabei de relatar acima. A introdução, desenvolvimento, o título, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então venham comigo. Qual é o título dessa carta? Carta aberta aos consumidores brasileiros. E o que o título nos ajuda a entender? Ele ajuda a esclarecer a que se destina essa carta. Depois, qual é o subtítulo, ou seja, aquela frase que ajuda a entender o teor da carta? Eletrônicos são descartados sem que as pessoas considerem o impacto ambiental. Então o que você pensa que é um título, muitas vezes pode vir como um subtítulo, um reforço daquela temática, tá bom? Que revela o assunto em si. A introdução, faça uma conta comigo, separado e reciclado. Ou seja, tá mostrando ao leitor a importância desse trabalho de reciclagem e separação do lixo para a recuperação da, vamos dizer, do equilíbrio ambiental. O desenvolvimento, lá no meio, lá da carta, você pode perceber isso. E sem leis, eu não preciso. E ali vem toda aquela argumentação que pauta, que embasa o assunto tratado e refletido no subtítulo, tá? Que são os eletrônicos que são mal descartáveis no Brasil, trazendo sequelas horríveis ao meio ambiente. Então nesse trecho, no desenvolvimento, você percebe a análise do problema, colocada através de argumentos e às vezes até de exemplos, quando uma carta ela é bem detalhada, bem argumentada e fundamentada. Certinho? E na conclusão? Você tem sempre um resgate da informação com a possível solução. Na próxima vez, ao ser descartado, você vai lá, o texto de novo e você vai perceber o porquê que eu estou citando isso. Apresenta possíveis soluções. E os remetentes? Quem escreve? Tá bom? Então, eu queria que vocês sempre voltassem à plataforma, às aulas, revissem tudo direitinho e procurassem fazer bem devagar, voltando, parando, às atividades propostas. Isso é muito importante para a fixação do conteúdo. Ok? Gênero textual, carta aberta, mãos à obra e escrevam que é muito importante. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti